Eu nasci num recanto feliz, bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos, com papai e mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande, na encosta deu um esticão Um cercado pra parte de zero, e ao lado um grande mangueirão No quintal tinha um forno de lenha, e um pomar onde as aves cantavam Um roberto pra guardar o vilão, e as talhas que o papai usava De manhã eu ia no paiol, com uma estica de mim eu plegava Devolhava e jogava no chão, num instante a galinha juntava Nossa caro de boi conservado, quatro juntas de boi de primeira Quatro cangas, dezesseis garcinhos, encostada no pé da figueira Todo sábado eu ia na frita, fazia compra pra semana inteira E o papai ia gritando com os boi, e eu na frente abrindo as cordeiras Nosso sítio que era pequeno, pelas grandes fazendas sem carne Precisamos vender com verdade, para um grande piador de gado E partindo pra cidade grande, a saudade partiu a meu lado A lavoura de la colonial, que acabou-se meu bem encantado Hoje ali só existe três coisas, e o tempo ainda não deu fim A tafera velha desabata, e a figueira acenando pra mim E por hoje no mar pro salgado, e o tempo bom que já se foi Esqueci debaixo da figueira, nosso velho cabo de boi Segura o tag, viu? Segura o tag, mano Você não gostou das flores do cachorro não, mas dessa você gostou, hein? Como é que chama essa música que eles tocaram? É, muito legal Projurei Paci 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 Par Paci